Oi pessoal, estamos aqui de novo Para continuar na série do Tibete Nível 2 Quem está jogando é a Isha, porque da outra vez ela não morreu Ai minha vida Eu estou em mal susto Quando eu vi ela estava escorregando Eu estou em mal susto A gente está feliz que agora não está dando tanto game over Estamos ficando honrados Estamos jogadoras honrados Eu estou com medo de ficar aí Barbie, você quando você pesa Ai O que? Uia Houve equívocos, mas voltei Vou pular para lá Não voa nada, não sou doida Jurava porque estava lá dentro Continuamos, continuamos Pega a vida, pega a vida Vida, vida Cogumelo do Mario Mais um, mais um Ah, mas não deram vida para você Está com a vida cheia Isso não vale não, a gente vai prestar atenção Ai, eu precisei da vida, precisei Espera aí, espera aí Ai, não, não Ai, ele me bate, vai Vai, que eu quero viver Mano Vai, vai Espera, espera Ai, espera, espera Ah, Barbie Vai, vai, vai Ai, meu Deus Isso, isso, isso Respira Mano, como é que eu vou pular ali na frente? Ah Oxi Oxi Espera então coisa vir Espera então coisa vir Vai, vai, vai Barbie, caramba Ela parou ali Vai, Barbie, caramba Vai, como é que você vai pular para lá agora? Opa Opa O Barbie do caramba, foi que é demais Meu Meu Então, a gente estava se gabando porque não deu game over É agora que chegando a sua hora Ai Barbie Será que dá para vir para ali? Não, dá, não Dá, não Vai, Barbie Ah Passei Eu tinha passado Você viu a minha careca na tua Ela transpassou ali a pedra Vai, você consegue Seja a pedra Volta, volta, volta A pedra fica rebolando Vai, vai, vai Vai, vai Isso, isso, isso Ai Ai Eu fiquei batendo palma igual uma foto É assim que encaram os telespec Eles estão vendo nossa vida, nossa derrota A gente se sentia bem, sabe Passou uns três Quantas horas a gente pular no seu jogo? Ai, droga Vai Dói, né Dói Não Ah, eu tinha minha perna da frente também tinha passado Ela deveria abrir um espacate Vai, vai Isso, isso Ai, vai Ai, ela escorrega, mano Esses sapatos Vamos ligar para a Nike Mano, engraçado é que essa roupa dela aí está me lembrando coisinhas de lápis Ah, eu não consigo, pô Sabe, a borrachinha de lápis Não, tipo, a perna dela é o corpo do lápis Ai, ali é a perna da borrachinha, tá vendo? Que cara Negócio Sei Me lembrou mais casquinha de lápis agora que eu pensei Não Agora eu vou ver porque ela está com seu chapéu assim Não era para ela estar com uma touca Ela está Meu, você passou Você passou Você deve ser a Kitty, sem perceber, né Ai, gente Game over Que dor Bem no começo do nível Mas não desistimos tão fácil Aê Ai, aqui que a gente morreu Foi Deu, não morreu tão longe da entrada Vai, 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 vai Isso, 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 isso Calma Calma, Ixa, calma Você consegue Ixa, não, não consegue Vai, vai, rei Ai Merda O desespero O desespero me matou Meu, meu Eu vou bater na sua barb É isso porque eu vou ter que controlar ela. Aí volta. Eu não sei se eu controlei ela. Tem uma hora lá na selva, ela tava correndo, eu tava colocando reto e ela ficava indo de lado, assim, ó. E pior que eu só percebi depois que ela tava cantando de lado, assim. Dá uma raiva. Vamos dar um desconto se o jogo é de 2000, né? Desculpa, perdendo. O que? Será que ele vai morrer de novo? Nunca, diga nunca. Isso, respira, respira, relaxa. Que soco! Eu tava ela, você queria morrer. Eu matei minha irmã na casa. Eu matei minha irmã. Eu não consigo me levantar mais. Eu tomei um susto que o negócio caiu. Eu tomei um susto que o negócio caiu. Eu tomei um susto. Com o meu susto. Eu tenho uma mão pra ver. Ele joga por mim, eu não aguento. Enquanto ela, nem ela tá conseguindo mais Ai, 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 morri Mano, eu achei que não ia cair Não dá nem pra gente se arrumar ali Eles não deixam de se arrumar Ah, o que faz atrás? Ai, 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 ai , ai, ai, ai Ai, 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 ai Como que você me serviu? Tchau Tchau joining itu Tchau Mano, que ódio! Eu consegui! Ela empacou lá na pedra! Estou te pulando aqui, mamãe! Estou te pulando aqui, mamãe! Ai, minha coluna, meu! Ai, porque eu tô doendo? Ai! Espera aí, me dá água aí! Não consigo sobreviver desse jeito! Mano, não! Nossa, minha coluna tá doendo! Ai, mano! Minha barriga tá doendo! Minha garminha tá vazando! Ai! Tocou essa tragédia aqui! Oxi! Oxi! Teve uma coisa mágica ali! Essa Barbie, viu? Ai, Barbie! Ai, Barbie! Pera! Barbie! Oh, droga! Quer tentar? Não, eu tô mal ainda! Olha que ódio dessa menina, mano! Não! Deixa eu tentar, só uma vez! Não, é melhor você ir! Você tá indo melhor que eu! Eu não cheguei nem aí! Ai! Mano, que ódio ali daquela parte, mano! Eu tinha conseguido! É a pedra! Você acha que vai passar? Você acha que vai? Vai! Vai! E quando eu achei a mosquinha da game over! Eu vou chorar! Eu vou chorar! Só você ou eu aqui? Olha, tem uma... Não, não tem não! Ai, gente! Cadê as vidas agora? Ai, espera! Sério! Porta a pausa aí! Eu tô mal! Eu tô mal! Todo por causa de um grito! Grito! Mano, eu... Como faz? Até depois eu olhei o grito que eu dei! Meu! Eu cheguei a fazer assim, ó! Buf! Adeus! Você ia meter chumbo no computador! Três dias depois... Tá! Ai, eu vou tentar, vai! Tá bom! Depois do intervalo! No intervalo, né? A cabra! A barbinha laranja saiu coisinha de gelo da boca dela, mas é uma alvonia! Tá! Vida, vida! Gente! Oxi, o que é aquilo? É outra cabra, eu acho! Oxi, é uma coisa fantasma? Não, é um carro de boi! Ah, não! Tem o touro! Tem o touro! Oxi, tamanho! Tamanho do boi! O que eu tô dirigindo ele? O boi é dirigido! 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 Ae, três vidas! Três vidas! Gente! Ai, gente! Foi muita maldade o que fizeram com a gente ali! Oxi, a cabra travou! Ai, ai! Aaaaaaah! Cabra! Olha o grito que ele deu! Cabra querendo nos assassinar! Tô sentindo uma menininha! Tô lembrando do nosso amigo falando que a gente tá tomando susto fácil! Acho que ele tem razão! Acho que ele tem razão! Não, jogando Barbie não tem como nos dançar! É um jogo muito pesado! Por isso que ela acabou... Coisa do derraio lá! Do quê? Você jogou derraio melhor que eu! Você não toma todo susto igual eu! É! É verdade! Você vai ver de verdade com o barril! De fedente com o barril! Ai, que medo que eu tô daqui, mano! Tem que subir nos barril? Tem que pular nos barril? Ah não! Que susto! Não! Não! Quando eu falei pular no barril eu imaginei que você ia pular aqui e pular lá! Não! Não! Ok, eu tô com as de boi! Cadê os boi? Esses são os meus últimos momentos! Ai, é sério! Eu tô braga! Ai, cabra! Ai! Se nos próximos vídeos não tiver eu, você já sabe o meu motivo! Hoje tem dois boi! Ai, boi! Ai, boi! Ai, boi! Ai, boi! Ai, pula! Olha! É lindo! Mas já tá me dando medo! A gente como tá com pouca vida não vamos ficar pegando muito diamante perigoso! Ai, cabra! Você viu a barbica e não pegou um dela! Sai, cabra! Ai! Tá, quatro vidas! Melhor! Cinco vidas! Ótimo! Tá pra entrar aqui, ó! Agora que eu tô vendo que, tipo, nunca teve uma barbica que a pressão dela caiu! Hã? Nunca teve uma barbica que a pressão dela caiu! Será que tem que subir nessa parede? Aí, ó! Tem que subir na parede! Nunca teve uma barbica que caiu a pressão! Bom, teve a gente, né? A pressão tá caindo! Não tô aguentando não! É, na parolha dela do castelo! A gente já tenta, mas... Mas sei lá! Tem outros motivos de outros! Ai! Eu acho que vou deixar você jogando sozinho! Ai! Sai daí! Vai cair o chão! Ah, não! Que susto! Eu achei que o chão ia cair aqui, ó! Ah, coisa de pista! Ai, gente! Eu acho que vou deixar você jogando sozinho! Eu não tô aguentando não! Eu não tô aguentando não! Eu não tô aguentando não! Tem que passar a secreta aqui, ó! Tem que passar a secreta aqui, ó! Passar a secreta! Tá! O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou passar a secreta! Aí! Eu falei que não vou passar a secreta! Aí eu tô... Três arvurinhas! Não! Tem que passar aqui nas arvurinhas! Pera! Ô Barbie! Ajuda aí, pô! Olha! Deixa a marca no chão! Ai! Que legal! Eu acho que do Egito também fazia isso! Vai! Rola pro amigo! Aê! Passei! Gente, é sério! Aê! Tem vida! Tem vida! Ótimo! Ótimo! Seis vidas! Tá ótimo! Você tá fazendo isso pra mim? Tentar me acalmar? Não! Tem vida! Eu tava com vida! Não! Tô tentando me acalmar! Porque eu vi que eu tomei um mini susto quando eu vi que tinha uma passagem ali! Eu... Meu coração foi fraco! Vamos jogar amanhã! Ai! Passei! Cinco vidas! Ele joga por mim, filha! Não dá pra mim não! Tá parecendo doce, né? Tá lembrando a parteira! Não lembro! Lembro mesmo, mas... Não muito! Mas lembra! Já o final da tela? Não! Ai que susto! Jurava que aqui era o safe! Eita! Vó! Aqui é um safe! Ai! 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 Eu tô fraca! Tem pássaro aí! Cuidado com os pássaros! Ai! Eu não tô conseguindo falar! Eu perdi o tom da fala! Eu perdi o tom da fala! Depois eu desmaio! É! É horrível! Agora que eu já entrei! Vai! Vai destilando! Vai destilando! Eu sei! Calma! Vai! Agora eu tô te parrendo! Eu tava lembrando da... Da... Ah! Ai! Caiu! Caiu! A ponte caiu! Não tem que eu não tava olhando na hora! Não tem que eu não tava olhando na hora! Ah! Hoje eu sou a doida! Tá! Tem que ir pulando! No final tem que pular na o azul! Ah não! Ah! Pra mim a azul era mais trágil! Não! É congelada a azul! Ah! Entendi! Tá! Eita! Ai! Droga! Errei! Um pouco mais pra frente! Vai! Uma vida! Ai! Morri a minha última vida da gaminhoma! Ai! Vai ter que voltar lá naquela tela! Lá do começo! Ah! Vai você sozinha no botão! Alguns centímetros depois... A cabra aí! A cabra! 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 Uma eternidade depois... Ai! Ai! Temos 10 vidas! A gente passa! Ai! Está subindo aquela parte! Lembra que tem um abismo enorme lá no mapa? Tem ponte! Ah é! Cadê o Tai Lung e a tigresa pra lutar aí? Ai! Ai! Foi! 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 Todos calmos! Todos calmos! Todos calmos! Ai! Ai! Cuidado! Cuidado! A minha pressão! Deu certo! Deu certo! Ai! E se o passarinho bate na gente? Não bate? Porque tem uma hora que você pulou e você não veio pra trás? Ai caramba! Você pulou errado! É mais pra frente! Vai andando e pula quando chegar lá na frente! Eu acho que não dá! Acho que vai cair! Você tem peso pluma! Vai! 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 Mano! Eu falei! Eu não sabia que ela caia também! Agora sabe! Vamos! Vai! 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 Ah! Carinha! Que o passarinho viria da mãe! Mano! Que o passarinho viria! Vai! Vai! Ele foi embora! Não! Espera! Não fica muito aí não! Vai cair! Eu estou vendo! Vai! 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 Não para! Não para não, não para não, não para. O passarinho! Você tá bem? Eu queria que você... Eu tô assustada, tá? Tá assustada, tá? De noite eu vou ter pesadelo. A Paula não vai mais. Ela não vai... Olha lá, ela passa reto. Daí, minha vez. Escola de fama, vai, vai. Vai, 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 vai. Eu consegui! Eu quero um nugget. O que é isso? Uma bailarina? Uma bailarina? Ah, vai ela pular lá na frente, ó. Vai, 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 vai. Corre, corre. Ela não quer pular. Barbie, pula, cacete. Pula, 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 vai, pula. Tá, passa você, eu não quero. Eu acho que eu entendo, porque a Barbie tá fria, as articulações dela congeladas. Você teria passado. Ai, por favor, não dá game over, não dá game over, não quero ter pesadelo à noite, não. Ter pesadelo? Chegou a final! Chegou a final! Eu vou salvar, eu vou salvar. Ai, gente. Eu tô chorando. Eu tava com o vento chegando e cair, mas... Ai, mano, que medo. Ai, a gente passou, depois de tudo que passamos juntos. Mano, e chegou no fim da biola. Duas vidas na uva, igual o outro. A gente passou também por... Eu vou salvar duas vezes com medo. Gente, eu acho que esse último foi um dos episódios mais tensos aqui do canal. E os beijacões de hoje vão para... Agatha Designer. Amanda Us. Para Mari. Raquel Kel. Júlia Nogueira. Letícia Ellen e para suas duas irmãs que acompanham o canal. E um beijacão também para a Lara. Para o Andy. Peraí que eu não tô conseguindo enxergar, eu sou míope, peraí. Para o Jim e para o papai e para a mamãe dela. Um beijacão para todos vocês. E a partir de agora, os beijacões vão para as pessoas que acertarem as perguntas que vamos fazer. E a pergunta de hoje é... Qual foi o primeiro vídeo que nos apresentamos com Maisha e Hailey? Os cinco primeiros que acertarem vão ganhar um beijacão. A gente aproveita porque vídeo de... Vídeo de gameplay quase não tem ninguém. Então a disputa é menos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho